Fala, amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, fazendo as compras, algumas coisas, né, gente, da ceia de Natal. Vou mostrar pra vocês também alguns preços das coisas, panetone, da champanhe, dentre outros, viu? Peru. E é isso, e o Chester. Venham todos comigo para esse vídeo incrível. YouTube, viu? Se inscreva lá. Dia a dia com o Luciel. Gente, esses daqui, ó, era de R$ 37,80 e agora tá por esse valor. Tá um preço maravilhoso, viu? Aproveitem, porque aqui não vai durar não, viu? Porque, fia, há o quê? Nove dias de Natal, né, já? Nove dias de Natal. Pois é que vai finalizar tudo. Esse balduco, R$ 21,00. Tem vários preços, gente. Tá todo o gosto, viu? Tem de R$ 18,00. Tem esse até de R$ 81,00, que é uma delícia, ó. Fiz de maré. Imagine só, viu, gente? De que, mãe? Olha. Mãe, não tem, não? Acho que é por peso. Não, R$ 10,00. R$ 10,00. Gente, olha a melancia, R$ 10,00, olha aí. R$ 9,99. E aí? Peguem. Tá. Gente, R$ 9,99. Que preço maravilhoso, olha. Essa? Oi, Jéssica. Diz aqui de R$ 9,99. Já fez nada? É. R$ 9,99. Tá bom essa mãe, né, não? E aí? Jéssica, segura a mão. É, bem bonitinha. Olha, gente, melancia de quanto? Quanto quilo? Mãe, vai levar uma também? Não, leve só uma, viu? É, mãe, né? Se for ruim. É, mãe. Se for. Não, porque é pra nós pegar a mãe, irmã. Ei, se descer, amassar a caixa. Não, pode. Gente, estamos aproveitando a ceia, né, pra fazer aqui as comprinhas da ceia de Natal. R$ 36,00. E é isso, viu, amores? Preços. Vamos comprar até aproveitar as promoções que são muito boas. E é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe, já se inscrevam aqui no meu canal. E é isso. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu gosto de um que é bem baratinho, gente, também. Tchau, tchau. 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 É assim, gente Elas Não sabem o que compram Ai, esquece Está aqui na limpeza Esqueceu da batata palha Que é lá do outro lado Oi, gente Ai, eu sou uma gatinha mesmo Gente, disse que é a minha comida de gata Vai pra onde, minha querida? Tchau 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 Ela está ali, gente Ela está fazendo pulada, olha, Jéssica Cara Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. todos, por isso que é gostoso você vai amar mãe, eu já estou indo gente, onde é os cookies? que jossa, esqueci gente, eu já estou indo que lindo não é isso aqui gente, olha isso aqui mãe, quer o que? eu já estou indo Música Eu não aguentei, tive que ser Eu vou sentar aqui, olha Mãe não quer sentar, né gente? Eu dei um banco para ela Mas ela não quer sentar Então se ela não quer sentar, eu sento Olha a filha que está indo para passar Olha aí A Carolina recaiu aí agora Sentada aqui, olha Simone, minha filha, você está de parabéns, viu? Música 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 Se inscreva no canal. 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 E até os próximos vídeos. Se Deus quiser. Que estarão por vir. Grande beijo. Se inscrevam. E curtam bastante. Comentem. É isso, amores. Fui. 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 E aí 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 E aí